Oi família, tudo bem com vocês? Morrendo de saudade, quanto tempo né? Faz tempo que eu não falo por aqui, não faço um vídeo, então estou morrendo de saudade de vocês, espero que vocês estejam também. E hoje vamos falar sobre uma quesila de Oxóssi, que é a cabeça. Por que Oxóssi tem quesila com cabeça? Porque Oxóssi não gosta da decepação, ou seja, o corpo separado da cabeça. Por que ele não gosta? Por que essa quesila? Então vamos conversar sobre isso hoje. Mas também tem um segredinho aí, existe um Oxóssi que não tem problema com essa quesila. Fique aí até o final desse vídeo, que no final de vídeo eu vou revelar para vocês qual é o Oxóssi que não tem quesila com cabeça, tá bom? Já vai deixando aí nos comentários, deixa seu like e bora, vamos conversar um pouco. Então, tem um Itã, que todo mundo fala desse Itã, que um dia, Orixá Odé, Orixá Oxóssi, o rei de Queto, fez no seu palácio uma grande festa, uma festa grande para receber todos os outros orixás. E nisso ele pegou o melhor boi que ele tinha no reino dele, para fazer a tal alimentação para os seus convidados. Então, foi abatido sim um boi e a cabeça, como era bonita, com chifre e tudo, acabou sendo, ficou de, epa, vamos dizer, gasguei agora. Ficou como ornamentação, ou seja, Oxóssi pediu que colocasse essa cabeça na entrada do palácio, para todos que chegassem à grande festa do rei, passasse por essa cabeça e visse esse troféu, olhasse por esse troféu. Tá bom, a festa continuou, a festa foi, estava tudo lá, maravilhoso, os orixás todos chegaram, tal, tal. Só que nisso, os saqueadores da cidade, os que gostavam de saquear as cidades, as aldeias, ficaram sabendo dessa festa e já estavam se planejando para invadir o castelo e fazer, e roubar todos os pertences que lá tinha lá dentro. Então, a festa decorreu, em determinado momento da festa, esses saqueadores foram para a frente do palácio de Oxóssi. Chegando na frente do palácio de Oxóssi, eles viram a cabeça do boi. Nisso que eles viram a cabeça do boi, a cabeça mugiu, mugiu tão alto, mas tão alto, que os soldados, os seguranças do castelo, ouviu aquele mugido e foi para a frente do castelo, aonde eles acabaram prendendo esses saqueadores e matando esses saqueadores. Oxóssi, sabendo disso, Oxóssi, sabendo disso, que a cabeça tinha mugido e tinha salvado todos eles da festa de ser roubados ou até coisas mais, ficou muito grato, ficou muito grato a essa cabeça, a ponto que, a partir daquele momento, ele não sacrificaria mais boi. Então, para Oxóssi, o boi se tornou sagrado. Então, Oxóssi não come boi, não sacrifica boi para Oxóssi, porque para ele, naquele momento, por ele ter salvado aquela cabeça ter mugido e ter salvado o seu reino, o seu castelo, Oxóssi ficou muito grato. Então, Oxóssi não come boi, não é de bom tom dar boi para Oxóssi. E, a partir daquele dia, em respeito a isso, então, tudo que é a decepação, tudo que é essa decepação de tirar a cabeça de bicho, Oxóssi não aceita, porque ele tem respeito, é o respeito que ele tem. A partir do momento, quando vocês fazem um axé, quando vocês levam para a cozinha do seu orô e retorna com o axé para botar no pé do seu orô, ele não aceita a cabeça em respeito ao boi. Então, para ele, ficou muito sagrado o boi para ele nesse tempo. Eu lembro também que, quando eu era novo de santo, o meu sacerdote sempre falava assim, meu filho, você que é de Oxóssi nunca tem que ir, ah, fulano vai dar um boi para Beltrano, fulano vai dar um boi para Cicrano. Você não compareça aí, seu orô, você não vá nessa festa, porque é quesila do povo de Oxóssi boi. Então, meu pai já sabia desse tan, e hoje eu vim aqui esclarecer que o boi para Oxóssi é sagrado, e ele não aceita decepação, porque a partir daquele momento, ele tem o boi como sagrado e não pode ser decepado. Então, é por isso que ele não aceita as cabeças no pé dele quando vai riar o axé, tá bom? Não esqueça de deixar seu like aí, e fazer nos comentários aqui o que vocês acharam desse tan que eu passei para vocês, tá? Ah, lembrando, você ficou aí até o final desse vídeo, né? Para saber qual é o Oxóssi, que é o único Oxóssi que aceita a cabeça, né? A oferenda no seu pé, quando se vai riar o axé. Você quer saber mesmo? Será que eu conto? Será que eu não conto? Eu vou contar. O Oxóssi que aceita a cabeça, quando você faz o orô, quando você volta com o axé pra riar no pé dele, é Isambu, Odessambu, Oxóssi Sambu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, e me aguarde no próximo vídeo, tá bom? Fui! Tchau, tchau, tchau.